Olá crianças, tudo bem? Olha quem tá aqui hoje com a profe, o Tony, ele vai ficar aqui no meu colo um pouquinho. Tudo bem com vocês? Como vocês passaram o final de semana? Tudo certinho? Crianças, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho, é o primeiro dia do mês de junho de 2020. Viva! O mês de junho chegou! Sabe por que o Tony tá aqui hoje? Pra contar pra vocês que essa semana todinha a gente vai ter atividade da nossa apostila, Tony Itinerário. E o Tony fica muito feliz quando tem atividade da apostila, né Tony? Porque ele pode vir aqui participar com a gente. Isso aí, fica aqui Tony, no meu colo. Crianças, vamos começar a nossa aula com a nossa oração, pra nossa semana ser abençoada? Vamos lá? Papai do céu, nossa aula vai começar. Abençoe nossos estudos, nossas brincadeiras, as professoras, os amigos, cuida de todas as pessoas do mundo. Amém! Isso aí! Fazer uma oração bem bonitinha pra nossa semana ser bem abençoada, né crianças? Crianças, crianças, sabe do que a gente vai falar hoje? Vocês não acreditam! Olha só, olha só do que é que a gente vai falar, quer ver? A história dos três porquinhos! É uma história muito divertida, não é? É a história de um... Um, dois, três porquinhos. Três porquinhos. Vamos ouvir a história, então? Os três porquinhos. Era uma vez três porquinhos que saíram pela floresta em busca da sorte. O primeiro porquinho construiu uma casa de palha. O trabalho foi fácil e ele acabou rapidamente. Depois, ele passou todo o seu tempo livre brincando de tocar flauta. Um dia, um lobo com muita fome bateu a sua porta de palha e disse Porquinho, porquinho, me deixe entrar. O porquinho respondeu Nananina, não! Olha lá o porquinho dentro da casinha dele, o lobo, doido para derrubar a sua casa. O lobo respondeu Então eu vou assoprar e assoprar e sua casa vai para o ar. E ele encheu os pulmões e assoprou a casa de palha para longe. O porquinho correu o mais rápido que suas duas perninhas conseguiam. Levá-lo para a casa do seu irmão. Olha as perninhas curtinhas do porquinho! O lobo assoprou a sua casinha e ele saiu correndo. Esse outro porquinho tinha decidido fazer a sua casa de gravetos. O trabalho foi fácil e ele acabou rapidamente. Depois, ele passou todo o seu tempo livre brincando com seu violino e dançando com suas perninhas de porco. Ele abriu a porta para o seu irmãozinho entrar na casa de gravetos. E juntos, eles se esconderam atrás da mesa de gravetos. Olha o irmãozinho chegando cansado e correndo. E o outro irmãozinho já estava esperando por ele, em sua casa de gravetos. Logo, o lobo faminto bateu a porta de gravetos e disse Porquinhos, porquinhos, me deixe entrar. E os porquinhos responderam Não, 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 não. O lobo disse Então, eu vou assoprar, soprar e sua casa vai para o ar. Ele encheu os pulmões e soprou a casa de gravetos para longe. Os dois porquinhos correram mais rápido que suas perninhas de porco. Podiam levá-los para a casa de seu irmão mais velho. E eles saíram correndo assustados, pois o porco derrubou também a casa de gravetos. Olha, eles chegaram à casa do irmãozinho mais velho. O porquinho mais velho não tinha medo de trabalho duro. Ele não era preguiçoso. Ele tinha decidido construir sua casa com tijolos. Durante todo o dia, ele tinha feito os tijolos no sol quente. Então, ele os carregou um por um e começou a colocá-los um sobre o outro para fazer sua casa. Ele não teve tempo de cantar, dançar nem brincar. O lobo faminto bateu à sua porta e disse Porquinhos, porquinhos, me deixe entrar. E os porquinhos responderam Nada, nina, não. Olha os porquinhos aqui dentro. Então, eu vou soprar. Soprar e a sua casa vai para o ar. Ameaçou o lobo furioso. Ele encheu os pulmões, soprou e ofegou, ofegou e soprou. Mas não conseguiu mandar a casa de tijolos para o ar. E quando descobriu que não conseguiria derrubar a casa, Desta vez, ele enfiou, ele ficou muito bravo mesmo. O lobo rosnou enfurecido e uivou para a lua. Os porquinhos estavam a salvo na resistente casa de tijolos E cantavam canções sobre o lobo bobo. Eles não precisavam mais fugir dele E eles não precisavam mais ter medo dele O lobo mal declarou que comeria os três porquinhos naquela noite Ele pulou no telhado e começou a descer pela chaminé O porquinho mais velho, então, encheu um caldeirão com água E colocou sobre a lareira acesa Quando o lobo desceu para buscar seu jantar Ele caiu na água fervendo Os três porquinhos jantaram muito bem naquela noite E tiveram três porções de risada como sobremesa Fim Crianças, gostaram da história? A história dos três porquinhos que também tem o lobo mal Crianças, o primeiro porquinho construiu a casa de palha O segundo de madeira Os dois porquinhos eram muito preguiçosos Eles não queriam saber de trabalho pesado Por isso fizeram a casa assim, ó Com qualquer material, de qualquer jeito Para ficar mais preguiçosos Só o terceiro porquinho que foi esperto E que construiu a casa dele Bem caprichada E ela ficou bem forte Que suportou os assopros do lobo sem cair Não é verdade? A prof quer fazer umas perguntinhas para vocês sobre a história Se for preciso Pause aí o vídeo para vocês responderem, tá bom? Olha só o que a prof quer saber Eu quero saber disso Para saber se vocês entenderam a história O que aconteceu com os dois porquinhos mais novos Quando eles construíram a casinha deles? O que aconteceu? Por que será que o lobo foi atrás dos três porquinhos? O que o lobo queria? Por que a casa do porquinho mais velho não caiu? Por que? Você sabe? Vocês gostaram da história? Por que vocês gostaram da história? O que tem de interessante nela? Crianças A prof viu que vocês entenderam a história E vocês gostaram muito da história Tá? Agora Use a sua imaginação E o que você entendeu da história E faça um desenho muito bonito da história Não se esqueça São três porquinhos Com três casas Tá bom? Você pode desenhar o lobo também Se quiser Na floresta Com árvores Com sol Com nuvem Depois Você tem a atividade Da apostila Da página 64 E 65 Para fazer Olha que lindo Sabe o que está pedindo aqui? É assim ó Minha família Minha história Circule Quem faz parte Desta família De porquinhos Olha aqui Quem faz parte Da família De porquinhos Nós temos aqui A mamãe porquinho E os três filhinhos E aqui tem coelho Tem passarinho Né? Tem a cava Tem Umas flores Tem abelhinha aqui Quem faz parte Da história Dos três porquinhos Você vai Circular Tá bom? Um beijo Crianças Até amanhã Tchau 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 Tchau